Olá, sejam bem-vindos à Rede Previdência, o canal do YouTube que traz para você o melhor e mais atualizado conteúdo do direito previdenciário. Primeira e segunda-feira do mês de fevereiro de 2022 e eu estou aqui de volta com vocês no Previdência Hoje em 10 minutos. O meu nome é Karen Jobim e hoje nós temos três notícias de três julgados do TRF da quarta região que abrange os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O primeiro julgado trata-se de um homem que foi acometido pela Covid em março do ano passado. Esse senhor é um trabalhador, ele trabalha como motorista do aplicativo Uber. Necessitou ficar internado, hospitalizado por dois meses, recebeu o auxílio doença do mês de maio a setembro. No entanto, o INSS não quis restabelecer o benefício. Alegou que o motorista, né? O motorista, né? Já estava capaz de retornar ao seu labor. Dessa forma, o motorista, ainda sentindo fortes dores, alegando falta de ar e cansaço crônico, recorreu à justiça, ajuizou uma ação pedindo tutela antecipada, ou seja, pedindo que o juiz antecipasse os efeitos da sentença e antes mesmo de condenar o INSS ou indeferir o pedido do motorista, concedesse a ele o auxílio doença. A 17ª Vara Federal de Curitiba, da comarca de Curitiba Paraná, negou o pedido de tutela antecipada. Desta feita, o autor recorreu para o TRF da 4ª Região, que também negou o pedido de tutela antecipada, negou já o benefício de auxílio doença de forma antecipada, antes do julgamento da causa, pois a desembargadora verificou que os exames médicos e exames físicos realizados pelo perito do INSS estavam em consonância e, aparentemente, as sequelas do Covid não estavam capacitando aquele senhor para voltar ao trabalho. Então, o que a desembargadora fez foi retornar os autos ao juízo de primeiro grau para que fosse agendada perícia médica e, então, só assim ser analisado o caso, se realmente ele merece a retomada do benefício de auxílio doença ou não. A segunda decisão, também TRF da 4ª Região, diz respeito à concessão de um benefício assistencial, ou também chamado LOAS. Essa decisão levou em consideração as características de uma senhora de 61 anos de idade, portadora de depressão e epilepsia, moradora da zona rural, que vive apenas com um salário mínimo de pensão por morte, que ela divide com um filho menor de idade e recebe também uma pensão alimentícia do município de Horizontina, Rio Grande do Sul, onde ela habita. Ela demandou o INSS o INSS, o INSS o INSS o LOAS ou Benefício de Prestação Continuada, o INSS negou e, informando que ela não preenchia os requisitos de miserabilidade. Dessa forma, ela ajuizou uma ação e, em primeira instância, o Tribunal do Rio Grande do Sul concedeuут lá o LOAS. O INSS recorreu ao TRF da quarta região, alegando que ela não possuía apenas um quarto de salário mínimo, que é o requisito monetário para que as pessoas ganhem e recebam o LOAS, e por fim que ela ainda tinha ajuda dos filhos mais velhos, ajuda econômica. Assim, a desembargadora do caso anunciou que é possível sim aferir a vulnerabilidade, o risco social do deficiente, nesse caso, mas poderia também ser do idoso, não levando em consideração apenas o fator, o requisito econômico que é de igual ou inferior a um quarto de salário mínimo, até porque ficou reconhecido pelo STF a inconstitucionalidade deste critério legal, desse objeto. Ok? Então, desta forma, a desembargadora concedeu a esta senhora o benefício do LOAS e demandou que o INSS implante o benefício no prazo de 20 dias. Demandou ou não, porque ela é uma desembargadora, né? Ela mandou, literalmente, que o INSS implantasse o benefício no prazo de 20 dias. Antes da nossa última notícia, eu quero saber se você já se inscreveu aqui no nosso canal. Você é estudante de direito? Você é advogado? Quer começar a trabalhar com previdência ou já trabalha com direito previdenciário? Então, a Rede Previdência é o seu lugar. É aqui que você vai saber de todas as informações úteis. Nós temos diversos programas, lives interessantíssimas. E o melhor ainda, segunda, sexta-feira, o Previdência hoje, em 10 minutos, às 18 horas, trazendo todas as novidades do mundo da Previdência, em especial, por exemplo, eu, às segundas-feiras, que sempre trago para vocês os julgados mais recentes dos tribunais federais de todo o Brasil. Então, corra, se inscreva, não demora nem dois segundos. E mais, ativa aqui o sininho, porque o YouTube vai te lembrar, vai te mandar uma notificação às 18 horas, para que você não perca o nosso programa. Vamos, então, à última notícia, que é que o INSS tem 45 dias, ficou estabelecido que o INSS tem 45 dias para finalizar a análise de pedido de concessão de auxílio doença. Um engenheiro civil de 43 anos de idade, da cidade de Londrina, Paraná, está em tratamento psiquiátrico e, ano passado, em setembro, requereu ao INSS, entrou com o pedido de auxílio doença. A sua perícia médica foi marcada, agendada, para o mês de dezembro de 2021. No entanto, ao chegar no mês de dezembro, desmarcaram a perícia, em virtude de que o médico perito não poderia realizar a consulta. Dessa forma, reagendaram a análise médica para o mês de abril desse ano. Assim, esse engenheiro ajuizou uma ação, também pedindo uma tutela antecipada, para que fosse realizada a sua perícia e concedido a ele o auxílio doença, já que ele alega que, desde então, ele não está recebendo nem o valor do seu salário e nem o valor do auxílio dado pelo INSS. A primeira instância, Sexta Vara Federal de Londrina, negou o pedido liminar, dizendo que, a princípio, pelas provas, não houve demonstração que o engenheiro tenha sido preterido, não tenha recebido, digamos, tenha sido deixado de lado durante a remarcação, o agendamento da perícia médica, e também que não viu nenhuma irregularidade por parte do INSS. Assim, o autor recorreu ao TRF da Quarta Região, que decidiu que o INSS se manifestou, dizendo, concordou com o acordo firmado entre ele e o Ministério Público, de que os pedidos de auxílio doença seriam finalizados no prazo de 45 dias. Dessa forma, tendo passado tanto tempo assim, e, embora com a nossa pandemia de coronavírus, nós estamos já com a população, grande parte, vacinada, utilização de máscaras e outros meios de proteção, não há por que os peritos médicos do INSS não estarem trabalhando e realizando as perícias. Assim, o TRF da Quarta Região estabeleceu o prazo de 45 dias para que o INSS insergue esta análise do benefício demandado por este senhor engenheiro, ou seja, garantindo que a perícia não seja feita em abril e seja, então, antecipada. Bom, essas são as notícias de hoje. Espero que vocês tenham adorado, curtido, que tenham ajudado. E se você gostou do meu vídeo, deixe seu like aqui para mim. Se você tem alguma dúvida sobre o que eu falei ou sobre qualquer outro assunto do direito previdenciário, deixe aqui embaixo aqui para mim que, assim que eu puder, eu respondo a sua pergunta, ok? Tenham uma boa semana e eu aguardo vocês aqui comigo na próxima segunda-feira no Previdência Hoje, em 10 minutos.